Fala pessoal, boa noite, boa noite, estou passando aqui rapidinho para gravar esse vídeo num modelo um pouco diferente do que a gente vem fazendo, esse é um modelo meio selfie porque é rápido, é só para a gente esclarecer um ponto, várias pessoas, alguns clientes até mesmo os colaboradores internos aqui da ASUS, pegam o nosso book, que é o nosso relatório de prestação de contas e sumário executivo, e lá no sumário executivo do book tem uma descrição que fala sobre o ticket médio, e aí a pessoa pergunta, Flávio, o que é, o que vem a ser ticket médio, esse indicador eu não conheço, veja, é o ticket médio, é um indicador muito usado e conhecido no varejo, é basicamente você saber qual é o seu preço médio de venda, por venda, então você pega a somatória de todas as vendas, não sei se o termo é somatória, parece que meio que é de estatística, mas é a soma de todas as vendas dentro do mês ou do período em questão, dividido pelo número de transações, então vou dar um exemplo, se você vendeu mil reais dentro do mês, e você teve dez vendas nesse mês, o seu ticket médio é o que? É mil reais dividido por dez nesse caso, seu ticket médio é cem, agora detalhe, o que é que mostra o ticket médio, alto ou baixo? Então, o que acontece? Quanto maior o seu ticket médio, quer dizer que você tem um maior valor agregado, que a sua venda é de valor agregado a alta, por exemplo, um óculos, mil reais no óculos, 500 reais no óculos, você tem ticket médio maior, agora, por exemplo, um varejo de combustível, o pessoal chega lá e bota 50 reais, 20 reais, 30 reais, alguns abastecem o tanque, enche o tanque, principalmente agora que a gente está vivendo essa crise dos caminhoneiros, o pessoal está abastecendo, completando o tanque, mas a maioria não faz isso, ele bota lá, sei lá, 50 reais e o ticket médio de um posto de combustível é baixo, então o que acontece? um varejo de combustível, ele tem que ganhar no giro, no volume, ou seja, quanto menor o seu ticket médio, mais vendas você tem que fazer, quanto maior o seu ticket médio, melhor tem que ser o seu atendimento personalizado com o seu cliente, beleza? beleza? Eu fico por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo, se você gostou desse formato, dê um like aí, ele é mais informal do que aqueles outros que a gente para, bota câmera e tal, tripé e aquela coisa toda, se gostou desse aí, que é um modelo mais rápido, mais simples, deixe seu like e se tem algum bacana aí que não conhece, se você não sabe o que é esse indicador, comente, compartilhe com ele aí, passa, marca ele aqui embaixo desse poste, um abraço e até mais!